...regimes de exposição à luz solar. Bom, a Microstax, que é uma herfobiácea, é um arbusto, encontrado no Cerrado, no Catinga, na Mata Atlântica, é uma planta endêmica do Brasil, e ela é encontrada em diferentes fitofisionomias dentro do Cerrado. A gente encontra ela tanto na vereda, quanto na mata fechada, no Cerrado Senso Estrito. É uma planta monóica, ou seja, ela apresenta as flores com sexo separado na mesma planta, a flor feminina e a flor masculina. A flor feminina aponta a inflorescência, uma inflorescência cheia de flor masculina. E o fruto de eletrisperma, que forma três sementes. Uma coisa que nós notamos no campo é que, durante uma época do ano, principalmente depois da fase reprodutiva dela, ela secava completamente, formando aqueles sulfos, perdendo as folhas. E no Cerrado ela mantinha as folhas verdes durante todo o ano anterior do estudo. E nós também encontramos presença de galhas ocorrendo nas inflorescências. Galhas, já foi falado na palestra de Jean, que são tumores nos tecidos das plantas, induzidos por galhadores. Podem ser bactérias, vírus, não é, às vezes, insetos. Os objetivos. É uma parte descritiva, que é descrever a fenologia da microstax e cerulata. Fenologia é o estudo do ciclo de vida da planta, quando ela está brotando, quando ela está mantendo as folhas verdes, quando ela está criando flores e frutos. E o outro investigativo, que foi investigar a presença de fatores bióticos e bióticos estressantes. Os fatores bióticos das galhas e estressantes da presença do Sol. Nossas hipóteses são que os indivíduos da microstax expostos ao Sol iriam apresentar uma maior assimetria flutuante nas folhas expostas ao Sol. A simetria flutuante é um teste que os indivíduos vivos em geral apresentam flutuações na simetria. Todo indivíduo apresenta uma simetria, ou radial, ou bilateral, e essas flutuações na simetria deles podem indicar estresses ecológicos. E a presença das galhas nas estruturas florais iria afetar a produção de frutos. O estudo foi desenvolvido no Clube de Caça Pesca e Toloró de Berlândia, na Reserva Natural. E os métodos para fazer fenologia, nós pegamos 30 plantas na sombra e 30 no Sol. E avaliamos a presença das fenofases. Brotação, presença de folha, presença de flores, presença de frutos. Nós classificamos essas fenofases em 4 classes, se não ocorria era 0. De 1 a 25%, 1. De 2, se fosse até 75%, e se tivesse ocorrência total da fenofase, 3. E a partir desses valores, a gente fazia a média mensal para flotar no gráfico. Para fazer a simetria flutuante, nós medimos o lado direito e esquerdo das folhas, usando o Image J, e a área foliar. Coletamos 15 folhas de 30 indivíduos no Sol e na sombra, para poder comparar essa simetria. E as galhas, nós pegamos, dessa vez, as plantas todas da mesma área, todas sombreadas. Pegamos 30 plantas sadias e 30 plantas galhadas. Contamos o fruto médio de cada planta, e coletamos frutos galhados e frutos de planta sadia, e medimos o comprimento desse fruto. O resultado da fenologia. Na sombra, ela mostrou o padrão que a gente já tinha observado no ano interior, que ela mantém as folhas ao longo do ano. Esse estudo ainda está em andamento, vai até o fim do ano, esses dados são dados parciais. E mostra que as plantas, na sombra, mantêm as folhas e o brotamento não cessa. Ele chega em fevereiro, ele volta a subir e fica flutuando. Já no Sol, as plantas vão perdendo as folhas e o brotamento cessa. E elas vão secar, como naquela imagem que eu mostrei, e virar um tufo de mato seco. Com relação à fenologia das flores, elas são bem sincronizadas. Elas apresentam essa diferença na fenologia vegetativa, mas a produção de flores e frutos é sincronizada e se encerra em abril, praticamente já não tem mais fruto nelas. A simetria flutuante, a gente revidiu sem folhas, para comparar os erros de medida. E a gente precisou separar os outros tipos de simetria que existem, que é a antissimetria. Fizemos um teste, não foi significativo. E a simetria direcional também não foi significativa. Ou seja, elas apresentam mesmo a simetria flutuante. E nós fizemos um teste com a dependência da área foliar, mostrando que a simetria depende da área. A gente usa essa fórmula para corrigir essa dependência da área. Os resultados não foram significativos, elas apresentam uma maior simetria no Sol, porém não é significativo em relação à sombra. Com relação às galhas, o número médio de frutos produzidos nas plantas também não varia. As plantas tanto galhadas quanto as sadias produzem o mesmo tanto de fruto. Com relação ao tamanho, os frutos das plantas galhadas apresentam um tamanho maior do que as plantas galhadas. As plantas sadias têm um fruto maior. Isso foi significativo. Bom, é a discussão. A microstax, ela preserva suas folhas na sombra e seca no Sol. A gente já tinha observado, a efetologia está mostrando isso. E os ciclos reprodutivos são sincronizados, não variam. A F pode não ser um bom medidor de estresse para essa espécie. Alguns trabalhos mostram que certas espécies não respondem a essa F. Inclusive, com estresses induzidos, não demonstraram a F. A microstax pode não responder a esse tipo de medidor de estresse. Agora, a diferença da fenologia e a ausência significativa da F, pode ser que o Sol, que a gente está considerando como um fator estressante, não seja, de fato, um fator estressante. Às vezes, essas plantas realmente estejam adaptadas para viver ao Sol dessa forma. Elas reproduzem, morrem para brotar só de novo na época da reprodução. Enquanto no cerrado, elas mantêm ao longo do ano. E as galhas não afetaram a produção do fruto. A gente achou que essas galhas iriam afetar, mas as plantas continuam produzindo fruto normalmente, apesar desses frutos serem maiores. Provavelmente, como a galha fica do lado do fruto, ela pode estar roubando algum recurso dele, mas não afetou a produção de frutos. Eu queria agradecer ao Dr. Jean Carlos, que deu dica sobre os testes com as galhas e a simetria flutuante. Ao Dr. Alan Scheidt, da FMU, que catalogou corretamente o nome da planta para a gente. Ao LES, ao Kleber, que deu oportunidade para a gente estar fazendo esse trabalho. ao Congresso e a todo mundo aqui presente. Obrigado.